RKA4JL – Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história dos objetos, pessoal. Mas, antes de começar o assunto, a gente pode pensar e entender sobre as mudanças, pessoal, as mudanças que aconteceram no nosso mundo. E, para começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Vocês se lembram de quando vocês eram bebês, de quando vocês eram bem pequenininhos, iguais a esse bebê aqui da foto? Eu acho que não, não é verdade? Mas, se vocês perguntarem para os pais de vocês ou para os seus avós, eles, com certeza, têm histórias bem legais dessa época da vida de vocês. Mas, depois de alguns anos, vocês se tornaram crianças, vocês cresceram, né? E vocês, hoje, são crianças. Talvez vocês se pareçam mais com esse menininho aqui do que com um bebê, não é verdade? Pode ser que vocês tenham até um óculos escuro bem legais, igual a dele aqui. O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero dizer com tudo isso, é que vocês passaram de bebês, vocês eram bebês, e, hoje, vocês são crianças. Ou seja, vocês mudaram com o tempo, vocês cresceram e mudaram. Mas, será que isso só aconteceu com vocês? Será que tem mais alguma coisa que aconteceu isso também no nosso mundo? Bom, eu tenho aqui algumas fotos para mostrar algumas outras situações onde isso aconteceu também. Vamos ver? Olhem para essa foto aqui, pessoal, essa foto aqui da esquerda, em preto e branco, e vamos compará-la com essa foto aqui da direita, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente consegue perceber primeiro nessa foto da esquerda aqui? Eu consigo ver que todas as moças, todas as mulheres, elas estão de uma roupa branca, com uma roupa branca bem clara, né? E uma roupa bem comprida, na verdade, que vem até aqui, ó, até aqui embaixo, que os pés delas nem aparecem. E o homem também, a roupa dele era até bem comprida. Olha aqui na manga deles, pessoal, como na manga dele, como era bem comprida aqui, sobrava bastante tecido. Essas roupas deles eram possivelmente feitas de um material, de um tecido que a gente chama de algodão, pessoal. Vamos anotar aqui o algodão, para a gente começar a perceber as diferenças entre uma imagem e outra. O homem sentado aqui no meio, pessoal, além da roupa comprida dele, ele tem esse sapato aqui, que parece ser feito de couro, que é um outro tecido. Então, essas são as coisas que a gente consegue ver aqui. Claro, além das diferenças dos cabelos e tal, das roupas mesmo, que a gente já vai comparar com essa imagem da direita. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? Olha como mudou aqui. As mulheres, pessoal, já não estão mais de roupa clara e nem roupa comprida. A roupa delas já é bem normal, olha só, uma blusa, uma calça, um sapato. E agora, a gente tem tecidos novos, pessoal. Olha só, essa moça aqui de preto e esse senhor aqui no meio, eles estão com uma roupa de um tecido chamado lã. Esse tecido que eles estão usando aí se chama lã, que é um tecido que vem lá das ovelhinhas, que vem lá dos carneiros, que a gente pega esse tecido. Além disso, além da lã dos dois, esses homens aqui, a gente consegue ver esse aqui de cima, esse e esse aqui embaixo, que eles estão com calças de um tecido que a gente chama de jeans, que é um tecido bem comum, que muita gente usa. Inclusive, se vocês perguntarem ou procurarem na casa de vocês, vocês vão achar no armário aí, muito fácil. E a gente pode pensar, além dessas duas imagens, dessas duas famílias, em muito tempo atrás, nos povos bem mais antigos, em como a roupa deles era diferente também. Olha aqui, eu tenho essa outra imagem aqui, lá dos povos do Egito, vamos anotar aqui, Egito. E como a roupa deles mudou também, pessoal. Olha só como era diferente, eles usavam roupas mais curtas aqui, né? E eles usavam também, esse tecido que eles usavam aqui, era o algodão de novo. O algodão, eles já usavam. E o linho, que é um outro tecido que eles usavam também, porque no Egito era muito quente, era muito calor. Então, eles usavam roupas que eram de tecidos bem leves, como o algodão e o linho, para aguentar esse calor. Pessoal, espero que vocês tenham começado a perceber e entender como as coisas mudaram ao longo do tempo. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar mais alguns exemplos de coisas que mudaram no nosso mundo também, para a gente fechar legal essa ideia aí, ok? Até a próxima aula!